Procurei passos largos Eu não vi que eu deveria prender Quem eu quiser ser sete chaves no meu coração Mas vi nos fatos a razão me vencer Não se escolhe quem se ama então Vou naufragar bem distante deste lugar Especionar o meu coração Você deu pane no sistema da minha vida E as lágrimas vão me cicatrizar Vou naufragar bem distante deste lugar Especionar o meu coração Você deu pane no sistema da minha vida E as lágrimas vão me cicatrizar Procurei passos largos Algum lugar pra se desligar São dois caminhos opostos a situações Você não está em um lugar Três nuvens lembrados e meu sol apareceu Na minha vida pra me anestesiar Se cinco tardes eu só sei o seu nome Que tal um dia a gente se encontrar Mas sempre eu vi que eu deveria prender Quem eu quiser ser sete chaves no meu coração Mas vi nos fatos a razão me vencer Não se escolhe quem se ama então Vou naufragar bem distante deste lugar Vou naufragar bem distante deste lugar Vou naufragar bem distante deste lugar Você deu pane no sistema da minha vida E as lágrimas vão me cicatrizar Vou naufragar bem distante deste lugar Despecionar o meu coração Você deu pane no sistema da minha vida E as lágrimas vão me cicatrizar E as lágrimas vão me cicatrizar E as lágrimas vão me cicatrizar Obrigado.